Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no Facilite Seu Dia e hoje tô aqui, Groover! O Groover tá aqui também, ó, se preparando pro dia de hoje porque é o seguinte, gente, antes de começar esse vídeo eu vou falar pra vocês aí todo o roteiro que vai acontecer aí nesse final de semana hoje é um sabadão, a gente tá de folga e a gente decidiu, é, à noite, ir lá pra casa da Andrea porque no domingo tem o show da Taylor Swift, que é o último show dela aqui no Brasil, que vai ser no Allianz Parque, né, aqui em São Paulo eu não vou nesse show, mas o Caio e a Júlia vão e eles estão se preparando com tudo, né, é pulseira, é camisa, enfim então vai ser muito legal esse vídeo, aguarde aí até o final, assista até o final e também, ó, não esquece de compartilhar, de dar like e também de se inscrever no canal, tá? E outra, vai ter umas receitinhas aí, a gente vai fazer muita coisa gostosa vai ter lanche, vai ter estrogonofe, enfim, fique de olho aí que vai ser bem legal, tá? Chega de papo, bora pro vídeo, segue pro vlog de hoje Ai, gente, acabei de chegar aqui agora na Swift, vim com o Caio e com a Júlia aqui porque eu comprei uns camarões, gosto bastante do camarão daqui da Swift aí eu comprei em casa e vim aqui pra retirar vamos ver se meu pedido já tá pronto, porque eu queria fazer um estrogonofe de camarão hoje legal aqui da Swift, gente, que agora tem tudo, né tem doce também, ó, mini torta, pudim, que isso também, burrito de chocolate também é bom o que mais? Ai, eu comprei hambúrguer também comprei esse aqui, ó, hambúrguer de fraldinha pra fazer hoje à noite pizza essas sopas também, dizem que é bem gostosa essas sopas aqui e o legal é que eles possuem tudo pra churrasco também, né, gente espetinho eu tinha experimento comido uma vez um espetinho de eu acho que foi espetinho temperado de frango com bacon, que é muito bom 31 reais, até que não é tão caro as coisas, né legal também que eles têm tudo de peixe também, né, gente ó, bacalhau já desfiado só que ele tá salgado hum, o que que é isso aqui, gente? tilápia salmão tem vários tipos de camarão também ó, gente, comprei, já retirei agora é só levar pra casa pra fazer e o legal é que o camarão que eu comprei já vem descascado sem cabeça, sem rabo, sem nada bora fazer um estrogonofe bem gostoso já chegamos em casa vocês viram a chuva que tá, né tá chovendo pra caramba, tá frio aqui em São Paulo a gente passou um calorzão, né, Caio, esses dias aí e hoje 17 graus de máximo aqui em São Paulo deve tá menos, né e olha quem chegou, que tá aqui me ajudando a gente vai fazer um estrogonofe de camarão e eu comprei o camarão errado, gente eu pensei que eu tinha comprado o camarão já limpo e na verdade não, ele só vem sem cabeça e aí a gente agora tá limpando vou fazer um purêzinho de batata também a Andréia que falou que você nunca comeu, né estrogonofe com purê de batata, né? não, porque eu frito batata e bota batalha, né? é, aí hoje ela vai comer com purêzinho de batata ó, já comecei a fritar o alho aqui na panelinha da Redstone da Filco quem assistiu o vídeo aí, deixa no comentário e quem não assistiu, gente, corre lá pra ver eu fiz um vídeo completo, a gente fez uma lasanha nessa panelinha aqui e gente, realmente ela é muito boa e também o arroz eu já coloquei pra fazer aqui também na panelinha da Electrolux e a dona Andréia já acabou de descascar 15 quilos de camarão aí eu tô esse é, aí eu tô esperando fritar pra gente já colocar o camarão ó, gente, alho fritinho eu vou colocar o camarão e aqui agora eu vou dar aquela refogada esperta e a gente já vem com os temperos ó, gente, acabei nem filmando pra vocês visita em casa é assim, né? mas ó, eu coloquei ketchup aí eu coloquei os meus temperinhos, ó coloquei um pouquinho de pimenta do reino páprica defumada coloquei um pouquinho de orégano refoguei o camarão com manteiga e alho e agora eu vou colocar aqui o creme de leite aqui agora eu já comecei a colocar o creme de leite a Andréia tá ali já na batata pra fazer o purêzinho e aqui é isso, gente agora eu só vou deixar dar uma apurada e já tá pronto não, tá demorando muito a galera já se servindo já nossa, arroz já olha, quase não dá o arroz, hein, Andréia? falei viu, Caio? quase não deu o arroz, viu? faltou mais quase não deu, não é não dá eu meio diga oi, Fábio quase não deu, não é não dá, então deu não, tipo, se alguém quiser repetir, por exemplo, não dá bora comer agora ó, agora a gente tá filmando, gente os perrengues, né? a gente almoçou e não sei se vocês sabem, né? mas quem me segue aqui mais tempo sabe a Andréia tem uma empresa de festa então ela monta, né? festa, enfim decoração de festa é monta e desmonta, né, prima? e desmonte em 15 minutos pois é e aí a Andréia fez uma decoração do que mesmo? Homem-Aranha, né? não, era todos os heróis ah eu vou pedir pra Dani colocar agora pra vocês aí a mesa montada que a Andréia montou ah, e lembrando, gente, também se vocês vão fazer alguma festa aí na casa de vocês seja festa de aniversário seja casamento batizado o Instagram da Andréia e aí também o telefone vocês entram em contato com ela fala que é do Facilite Seu Dia que ela dá um descontão aí pra vocês enquanto isso a gente tá aqui, ó o senhor Caio só de boa né, senhor Caio? ó quem tá ali fala, filho! porque saindo daqui do buffet, gente a gente vai dar uma passadinha no mercado que a gente vai fazer uns hambúrguer hoje à noite e a gente hoje vai dormir na casa da Andréia acabamos de chegar aqui no supermercado Trimais aqui pertinho da casa da Andréia pra gente comprar algumas coisas pra hoje à noite a gente vai fazer um lanche a Andréia quer fazer uma pipoca gourmet e amanhã à noite a Andréia quer fazer feijoada hum, porque esse frio que tá fazendo aqui em São Paulo, gente tá 15 graus aqui em São Paulo a gente vai comer uma feijoadinha e amanhã eles têm show também vamos chegar morrendo de fome, né? então acompanha nossas compras aqui no Trimais a gente vem no mercado com a Andréia a gente se perde dela porque a Andréia vai entrando nos corredores e entra e sai e vai e volta deixa eu ver já o que que ela pegou e esse supermercado aqui, gente, o Trimais é enorme cadê, cadê, cadê? e aí, o que você já pegou? ó, a gente já pegou couve pra feijoada de amanhã bisnaguinha a noite vai ter feijoada amanhã à noite vocês no show da Taylor Swift é e a gente comendo feijoada ha, 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 ha o que vocês estão fofocando aí? ela tá trabalhando no mercado ela tá te arrumando ah, é, né? agora a Júlia, a gente venceu o contrato dela da Azul de jovem aprendiz e ela não foi efetivada porque ela é menor de idade agora tem que esperar a Júlia ter 18 anos pra ser contratada, né, Júlia? aí eu falei pra ela arruma um emprego aqui no Trimais empacotadora já tava organizando uma casa não é? como que é, Andréia? amanhã a gente vai comer feijoadinha não é bem uma feijoada mas é um feijão com linguiça com farofinha, couve porque a gente não vai ficar na fila no frio, né, primo? nem na chuva nem na chuva assistindo o Taylor Swift ó, a gente tá fica na fila pois é na chuva né, Caio? o Caio é uma cara de pau, né, Caio? eu amo feijoada é, o Caio não gosta mais de feijoada, Andréia mas nós vamos fazer brigadeiro, filho é, pra gente fazer brigadeiro porque vocês estão lá tudo molhado assistindo o Taylor Swift a gente faz uma videochamada e fala ai, ai, ai fora uma cesta que tem lá em casa gente, deixa aí nos comentários o que vocês preferiam ficar em casa comendo feijoada com brigadeiro ou ir no show da Taylor Swift? e aí, Júlia? eu tô na tela a Júlia até no show das Marcianas porque adora um show não é? bom, agora a gente tá voltando pra casa tá um frio aqui em São Paulo acho que eu já falei isso umas três vezes, né? mas não é, gente a gente passou uma semana de tanto calor que olha esse friozinho veio em ótima hora agora nossa, pessoal a galera começou agora a galera não, né? a Júlia e o Caio agora começaram a montar as bodegas deixa eu ver já tá pronta? posso mexer? pode, acertou começou a montar essas pulseirinhas pro show e qual que é o significado mesmo, gente? dessas pulseirinhas aqui? fala aí, Júlia de amizade de amizade? mas aí o que vocês fazem? vocês vão trocando? é tá muito justa, ó não tá assim, ó você vê que cabe no braço dela isso aí no meu já não cabe isso aí é um anel isso aí, mas tudo bem é põe no meu é que vocês vão pegar pessoas lá de vários braços, né? claro que é só vai escolher os braços fininhos lá na trocada não, 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 não não abriu não não for tem que fazer uma tá vendo? tô falando tem que fazer maior pra caber no qualquer braço então, aí, gente a galera vai com essas pulseirinhas aqui e durante o show antes de entrar no show você troca com as pessoas e o óculos também, ó tem óculos? ah, põe pra gente ver? não põe ah, você vai fazer o óculos? tô com as pedrinhas ai, gente que vocês gostam de passar vergonha mesmo, né? e fora o trabalho que isso aí dá, né? mas aí não tem gosto de fazer você vai escrever aqui em cima? Taylor é olha a tua ah, você já fez aqui? uhum e a Andrea, ela sofre de antecipação já montou a árvore dela ó que árvore bonita, gente ficou bonita, né? a minha eu só vou montar já três só, porque ainda tem que ir na 25 comprar os enfeites ó, gente, a gente já começou a fazer os lanches aí eu coloquei uma batatinha frita pra fazer aqui na fria eu aproveitei e trouxe a a minha panelinha da Filco com o revetimento da Redstone gente, tô apaixonado por ela tudo eu faço aqui agora e agora eu tô testando ovo, gente e realmente ovo não gruda tô fazendo sem nada de óleo e olha isso, gente, ó nada gruda e agora eu vou limpar ela aqui só pra colocar os hambúrgueres pra gente fazer a hambúrguer aqui também olha, o hambúrguer que a gente vai usar é esse daqui, ó que a gente comprou hoje lá na Swift hambúrguer de fraldinha e ele é bem grandão, ó vou colocar aqui como a panela é bem grande, gente, ó cabe quatro hambúrgueres desse bem grandão, tá? ó, o hambúrguer é cadê, cadê? ó tem duas unidades de 360 gramas tem aquele bem grandão grande e ele é maior também olha isso só colocar aqui rapidinho, tá pronto ó, gente, já comecei a tirar os hambúrgueres deixa eu mostrar pra vocês como fica fritinho, olha esse daqui já tá pronto coloquei mais um pra fritar e aí eu tô fazendo assim, ó coloco no pão aí eu coloco uma fatia de queijo em cima catupiry e aí a próxima etapa pronto, gente, ó lanche pronto ah, deixa eu mostrar pra vocês eu aproveitei e fiz um queijo crosta, né? uma crostinha de queijo lá na panela deu super certo e agora a gente vai comer ó, a gente já terminou de comer os lanches aí eles voltaram de novo aqui nas missãs e aí, já são 11 horas da noite quando vocês vão acabar isso aí? daqui a pouco daqui a pouco, a gente já fez três eu já não entendi eu já fiz três, a gente já fez óculos e quantas vocês vão fazer? olha, gente, o óculos eras tu põe aí, deixa eu ver como você fica vai, deixa eu ver nossa, ficou muito gato vocês vão fazer quantas? tudo isso aqui? tem isso aqui ah, não, vocês estão brincando mentira bom, vou deixar os meninos em paz agora agora sim, né gente? gordo é gordo ai, ai ó, a Andréia fritou pipoca aí a gente colocou aqui e agora ela vai derreter o chocolate branco e depois o chocolate preto e com M&M's pra gente poder colocar aqui em cima ai, não tem como ficar ruim, né gente? ó, gente enquanto a Andréia tá derretendo o chocolate a gente vai jogar um pouco de M&M's aqui da nossa amiga Carol falo mesmo não tô nem aí porque era pra ela ter vindo e ela não veio exatamente ela é pra ela ter vindo aqui gente, a Carol quem assistiu os vídeos de Orlando a Carol é uma amiga da Júlia que foi viajar com a gente aí ela comprou esse M&M's pra gente fazer essa pipoca a gente guarda um pouquinho de M&M's pra fazer tudo guardo não, vou gastar tudo e aí ela foi passear com o namorado e deixou a gente ó gente, derretemos o chocolate e agora vamos colocar em cima nossa gente, você é muito de gordo pode jogar um leitinho em cima também não? tudo que fica ruim não é? e aí a gente derreteu o chocolate branco gente, mas não derreteu direito deixa eu mostrar pra vocês ó gente eu até precisei colocar um pouquinho de leite porque ele começou a esfarinhar, sabe? e aí a gente comprou um chocolate bom ó laca mas acho que vai ficar bom também aí a gente vai colocar chocolate preto e chocolate branco olha o que a gente fez não olha o que não tem gente que até acordou cadê? você acordou, filho? você também quer pipoca? eu quero pipoca pai eu quero pipoca agora a gente vai comer pipoca fica foda que i britannic e que Se inscreva. Se inscreva. Já está fazendo a marmita dele, né, Fábio? Progando para amanhã. E olha isso, gente. É, um feijão preto, né? André falou, é um feijão preto, né? É porque a gente não come, né? Tipo, orelha, a pé, isso aqui. É mais a linguiça, o bacon, uma farofinha e o arroz. É, um feijão preto, né? É, um feijão preto, né? O que é isso? É, um feijão preto, né? 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 É, um feijão preto, né?